Saudações meu filho e saudações minha filha, seja muito bem vindo a mais um vídeo do Aidea. Eu sou o Jaco e você está assistindo aqui a terceira e última parte da trilogia especial de vídeos do canal em homenagem à estreia do filme da Liga da Justiça. Nesse vídeo vou falar para vocês sobre as atletas que já interpretaram a Mulher Maravilha, além de, como bônus, como eu disse no vídeo anterior do Batman, falar também rapidamente sobre os três atores que interpretam os outros personagens do filme, a Komen, Cyborg e o Flash. Sem muita lorota, como de costume, senta a bunda na cadeira, se ajeita no fundo da rede, deite na cama ou aonde você quiser e vamos lá, direto para o vídeo. Para a gente começar, já quero logo dizer para você o seguinte, engana-se você se achar que Linda Carter fica a primeira atriz a interpretar Mulher Maravilha. Não senhor. A primeira vez que alguém interpretou Mulher Maravilha foi em 1974 com a ex-tenista Kate Lee. Felizmente, eu o filme, infelizmente, foi um grande fiasco. Por que um fiasco? Porque, como você pode ver nas imagens, o uniforme não tinha nada a ver com o uniforme da Mulher Maravilha. E nessa série produzida pela ABC, ela era totalmente diferente, além da roupa, da criação do personagem dos padrinhos. Porque nessa série, a Mulher Maravilha seria uma espiã. Felizmente, como eu falei, foi só um piloto que não foi pra frente. E para a alegria dos marmanjos na década de 70, em 1975, Linda Carter assumiu a roupa de Mulher Maravilha na série, que é conhecida mundialmente e que foi por anos. Idolatrada por todos os fãs como a melhor, e talvez a única, na verdade, apresentação da Mulher Maravilha na TV. Ela ficou ao ar de 1975 até 1979. E até hoje, Linda Carter ainda é reconhecida como Mulher Maravilha. Para você que não sabe, existia um projeto, nos anos 2000, chamado de Liga da Justiça Mortal. Era, na verdade, seria uma espécie de filme, documentário sobre a Liga da Justiça, em que a atriz que queria interpretar a Mulher Maravilha seria Megan Gale. Chegou a aparecer fotos dela vestidas de Mulher Maravilha para o filme, só que o filme, feliz ou infelizmente, foi engavetado, não foi pra frente. O certo é que todo mundo queria ver de novo a Mulher Maravilha, seja no cinema ou seja na TV. Animações a gente não vai falar aqui como eu não falei no vídeo do Superman e nem no vídeo do Batman. Então, como se queria muito trazê-la de volta, fosse uma série ou fosse um filme, em 2011 foi criado novamente um piloto para uma nova série. E dessa vez, quem assumiu a roupa de Mulher Maravilha foi Adriane Paley. É outro fiasco, diga-lhes de passagem, agora do diretor David E. Kelly. Para variar, né, meu filho, mais uma adaptação ruim, mas a série também não saiu do papel. Na verdade, não saiu do piloto, mas foi feito o piloto e ninguém gostou. Nem a produtora, nem os fãs que assistiram, ninguém. Nem eu também, é uma porra aí. E aí, como foi bastante curta a carreira da Mulher Maravilha nos cinemas e na TV, a gente chega agora no ano de 2016 com a atual atriz que está fazendo o papel dela. É, você já deve com certeza ter visto ela tanto em Batman vs Superman como no próprio filme da Mulher Maravilha. Ah, estou falando aí de Gail Gadot. É incrível você ver no filme Velozes e Furiosos e, em seguida, ser descobrindo o papel de Mulher Maravilha. Que tem que ter um porte, tem que ser um mulherão, tem que ser grande, forte. Era muito faquinha, era muito maguinha. Mas acabei mordendo a língua. Ou melhor, acabei mordendo a ponta da língua em Batman vs Superman. E mordi a língua toda no filme da Mulher Maravilha, que é sensacional. Se tornou o filme com maior arrecadação da história do cinema para filmes de origem de super-heróis. Ela ultrapassou a marca que antes era do Homem-Aranha 1 com o Tobey Maguire, ultrapassando mais de 840 milhões de dólares. E como prometido, como a carreira da Mulher Maravilha na TV e no cinema é bastante curta, como você viu aí, de bônus, aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os outros três atores que interpretam os outros personagens do filme da Liga da Justiça. Começando pelo Ciborgue. Ray Fisher, nascido em 8 de setembro de 1987, é, de longe dos três, o mais desconhecido. Ele foi descoberto depois de interpretar o Muhammad Ali em Fetch Clay Make Men The Will Power. Apesar do nome sucesso da série, a DC resolveu escolher um outro ator. Até porque ela já disse que o universo das séries da DC não tem ligação com o universo dos filmes. Então, o escolhido para o personagem de Flash foi Ezra Miller. Já fez participações em produções como California Cation, aos 16 anos, ao lado de David Trukhovne, de Arquivo X. Em 2012, ele fez o filme As Vantagens de Ser Invisível. Mais recentemente, ele teve participação em Animais Fantásticos e Onde Habitam, como Crandes. Mas, esse daí já é mais conhecido, não se pode negar, né? E por último, mas não menos importante, na verdade, ou mais importante, talvez, conhecido, ator desses três, é Jason Momoa. A começar por mim, e por boa parte da crítica, Momoa foi bastante criticado, quando escolhido para o papel de Aquaman, pela sua aparência, que não tem nada a ver com o rei de Atlântida. Melhor, com o herdeiro do trono de Atlântida, Aquaman, que sempre foi representado como um homem louro, de olhos azuis, alto. Já participou de séries como Baywatch Havaí, de 1999, Stargate Atlantis, em 2005. Mais recentemente, claro, Game of Thrones, ele foi o Carl Drogo, em 2011. A série Frontier, da Netflix. A gente também viu Momoa, em filmes como Conan Barbaro, bastante criticado pela crítica. Assim, encerra, então, o nosso vídeo, a nossa trilogia sobre a Liga da Justiça, falando aí sobre os seis personagens principais, que irão aparecer no filme. Superman, que foi o nosso primeiro vídeo, Batman, o segundo, e nesse terceiro agora, falando sobre as atrizes que já fizeram o papel de Mulher Maravilha, além de ter falado sobre os três outros, Game of Thrones, Ezra Miller e Ray Fish, nos papéis de Cyborg, Aquaman e Flash. Se você ainda não assistiu o filme da Liga, corre para o cinema para assistir. Se você já viu, deixe nos comentários aqui o que você achou sobre o filme. Também deixe uma opinião aqui, se você tiver gostado desse vídeo e dos outros dois. Deixe um comentário aí, se quiser ver outros vídeos especiais como esse, trilogias, quadrilogias, seja lá o que for. Sobre outros filmes, outras séries, deixe um comentário para a gente. Quero convidar a você que ainda não assistiu a ver os outros dois vídeos, sobre o Batman e sobre o Superman, clicando no cardzinho aqui em cima, meu filho. Perfeito, não. Assim que terminar esse vídeo, tenha calma aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever, ativa as notificações para o teu celular poder te lembrar, que está esquecido pra caramba, né? Dá uma passada lá no Facebook também. Se inscreve na nossa página, é melhor curte lá a nossa página. Compartilha com os amigos e fica atento porque no Facebook sempre aparece um conteúdo que não aparece aqui no YouTube. Eu sou o Jato, vou sempre assistir mais um vídeo aí dentro e eu vou ficando por aqui. Fui! Fui!